Segura mais uma pedrada aí Se você não bebe vai começar agora, meu patrão Toma Guarde o teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã do meu Com você sou fã da vida Guarde o teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Fã do seu olho Fã do seu olho Fã do seu olho Fã do seu olho